Mais detalhes sobre a chacina na cidade de Juazeiro do Norte. Três homens e uma mulher morreram e outras cinco pessoas ficaram feridas durante uma chacina na madrugada de hoje, terça-feira, em Juazeiro do Norte. As vítimas sobreviventes foram socorridas ao Hospital Regional do Cariri, uma delas em estado grave. Segundo informações da polícia, o caso ocorreu por volta das duas horas e cinquenta e três minutos no interior de uma residência na rua Francisco Monteiro, na comunidade conhecida como Chiqueirinho, no bairro Triângulo. No local, a polícia foi informada que entre cinco e sete indivíduos armados invadiram a casa onde estavam as vítimas e, após cometer ação criminosa, empreenderam fuga para o lugar ignorado antes de serem identificados. Morreram no local Anderson Moreira de França de quinze anos, um rapaz identificado inicial como Rafael, outro como Paulista e uma mulher conhecida apenas por ter. Foram socorridas ao Hospital Regional do Cariri, as pessoas de Francisca Luiz de França, de cinquenta e sete anos, alvejada com disparo no pescoço e encontra-se entubada em estado grave. A criança de apenas quatro anos, Maria Isabela da Silva Moreira, atingida com disparo na perna direita. A mãe dela, Maria Érica da Silva Alves, de dezenove anos, baleada no cotovelo direito e de raspão na cabeça. Ana Júlia da Silva França, de quinze anos, atingida com disparo na coxa esquerda. E Maria Fernanda de França Alves, de vinte e cinco anos, que sofreu um disparo na mão esquerda e outra no joelho direito. Segundo apurado pela polícia, junto ao Hospital Regional do Cariri, a única vítima em estado grave é Francisca Luiz. Ela sofreu um disparo no pescoço e as outras estão conscientes e orientadas. Apesar das diligências efetuadas pela polícia militar em torno do caso, ninguém foi preso até o momento. A motivação para o crime, até o momento, ainda é desconhecida, diz a polícia. Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso.